Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje estamos aqui pra matar a curiosidade de muitos e fazer um vídeo muito, muito feliz, né, gente? Pela situação que estamos vivendo que é meus pais foram tomar a vacina do Covid, né? No caso, pro Covid, eu não sei como é que se fala mas, enfim, tô feliz que eles vão tomar a vacina então, se vocês também já gostaram desse vídeo deixem o like, se inscrevam aqui embaixo no canal ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade e é isso, bora começar o vídeo Gente, vocês vão estranhar um pouquinho que eu vou borotar lá do nada mas isso foi ontem, entendeu? A filmagem de hoje a filmagem que tá aparecendo pra vocês depois desse take foi ontem que meu pai tomou vacina ontem e minha mãe tomou hoje de manhã, ok? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo a gente tá muito feliz e a gente vai explicar tudo pra vocês no decorrer do vídeo tá bem? Gente, eu tô meio contra o sol agora mas meu pai tá indo tomar vacina hoje é uma sexta-feira e ele tem que tomar no horário da tarde por conta da idade dele que, olha, vou até ficar pro sol agora por conta da idade dele ele tem que vir tomar à tarde entendeu? Cada idade tem um horário e meu pai, ele... como é que é o nome do que você tem? Não, você tem hipertensão mas comorbidade, né? As pessoas com comorbidade de 37 anos hoje podem tomar vacina entendeu? E como meu pai tem 37 ele tem comorbidade porque ele tem pressão alta, né? Isso Ele veio tomar vacina hoje Nossa, tá muito contra a luz me perdoem Mas onde é que é isso aqui, pai? Que eu esqueci Onde é que é isso aqui? Sei nem onde eu tô Ui, caraca Cai aqui Hein? A gente tá na Cidade da Música Isso Cidade da Música Já tinha vindo aqui uma vez mas nem lembro Mas não é um lugar que eu frequento muito É na Barra isso aqui? É na Barra Na Barra Você vai perguntar assim Nossa, a Yasmin tá onde? Porque ela não sabe onde é que ela tá Eu tava no carro, mas eu... Eu tava no carro, mas eu não fazia a menor ideia E se tipo assim, uma hora ficar escuro vocês me perdoem, tá gente? E... É isso Aí meu pai tá indo lá eu vou filmar ele tomando a vacina tudo bonitinho pra vocês Mas infelizmente nem eu e meus irmãos podemos tomar ainda Mas quem sabe, né? É, provavelmente... Vai pro particular no final do ano a gente não toma É, e amanhã você vai tomar a sua mãe tomando É, minha mãe toma sábado de manhã e meu pai agora, sexta de tarde Tá, ela toma um dia diferente porque eu tenho 37 anos E ela tem 36 E eu dela 36, é amanhã Então eu acho que tá indo por idade, entendeu? Exatamente, saindo por idade Por exemplo, a mãe do Driquinho já tomou que ela é mais velha A minha tia, minha prima também já tomou Meu Deus, a vacina é nova Meu, boa sorte, pai Gente, missão falha meu pai tá voltando Gente, aqui tá muito cheio Gente, muito cheio O legal é que o pessoal não respeita as regras do Covid Tá tomando vacina do Covid, mas não respeita as regras O distanciamento que era pra ser no mínimo No mínimo Um metro Tá tipo assim, de 10 centímetros Esse distanciamento E tem tipo umas 200 pessoas na fila Tipo, surreal Tem mais de 200 Surreal Eu parei pra contar ali E metade da fila Tinha umas 110 já Pessoas Aí a gente tá voltando pro carro Que minha mãe tá esperando no carro com as crianças E aí a gente vai pra um Um outro lugar Que tá dando vacina aqui perto Porque graças a Deus Não tem algum lugar específico E o lugar lá perto de casa O lugar que tinha lá perto de casa A gente falou assim Ah não, vamos tomar aqui Porque daqui em dia vai pro shopping Entendeu? Ia comer alguma coisa Mas... Ontem eu vim aqui Não tinha ninguém na fila Ninguém Gente, tipo assim Se tivesse mais 50 pessoas Sei lá Mas não Muito lotado Surreal de lotado Surreal Não tinha ninguém 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 Ai, ai, galerinha Vou interromper o foco do vídeo Queria mostrar meu look pra vocês Olha isso Eu tô ao black Aí chega no tênis Eu botei um branco Porque eu não tenho coragem De sair toda de preto aí Aí eu larguei uma calça de moletom Toda era aberta Uma blusinha básica Preta Tô com meu bonézinho da Adidas E eu só não vim com meu Air Force Porque... Like com Adidas não dá, né? Aí eu vim com meu tênis maravilhoso Que meu namorado me deu, olha É um old school todo branco Eu amo esse tênis demais Enfim, gente Agora eu vou entrar no carro Porque minha mãe tá esperando a gente no carro Meus irmãos também E é isso Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer Agora a gente vai ir pra outro lugar Gente, agora a gente veio em outro lugar Que a gente acha que tá vazio, né? A gente espera que esteja vazio Gente A gente tá em outro lugar Mas eu não sei se pode filmar Por isso que eu tô falando baixo Porque é o corpo de bombeiro militar Meu pai tá com vergonha Eu não tô na hora Só se você pode filmar Mas vem, a gente pergunta lá na hora Tomara que a gente possa filmar, entendeu? Enfim Aqui a fila tá muito, muito menor Tem mais quatro pessoas Tem mais quatro pessoas por aí Ele vai tomar a vacina Pode entrar Pode entrar, próximo Pode entrar Pode entrar Direito 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 Tem gente que vai ter febre Se tiver febre, a gente toma de pirona De pirona Ou um anti-terno que tá acostumado a tomar Só não pode tomar de pirona Tá bom? O robôzinho é seco mesmo E pronto Só desse braço Tem que tomar pra febre Tem febre Então toma o que? Pronto, já não é isso Principalmente com gente mais mal Gente, consegui filmar Eu achei que não ia poder filmar Porque aqui é militar A bateria da câmera tá acabando Então eu vou tentar falar rápido Meu pai tomou Doeu, pai? Não Não doeu nada Ele também não foi nenhuma afeição A moça disse que tem sim Como é que se fala? Reação Ainda mais em pessoa mais nova Assim E ela disse que pode ter febre Você pode tomar qualquer antitérmico Menos aspirina Ainda mais com pessoas mais jovens Assim Ela falou exatamente isso Ela vai estar se sentindo agora Eu vou entrar no carro Mas enfim Agora a segunda dose do meu pai Vai ser em agosto Ele agora está vacinado Papai virou jacaré Dá oi mãe Oi Papai virou jacaré Amanhã é você, hein Eu sei que vocês vão ter curiosidade Meu pai tomou as trazentes AstraZeneca Como é que você fala? AstraZeneca AstraZeneca Enfim, é isso A gente queria tomar Meu pai queria tomar Pfizer Podia ter vindo tomar Contigo amanhã, tá? Por quê? Aí meu pai descobriu isso Porque Aí eu quando já estava sentado A mulher falou assim Falei, qual é a idade Para tomar hoje? Aí ela, então Hoje a gente está dando De 37 para cima Ou seja, podia vir Gente mais velha hoje Então pode vir mais velha amanhã Mas enfim O que importa é que meu pai Está vacinado Está feliz, pai? Sim E é isso, gente Também estou feliz Isso não importa Em agosto ele tomou a segunda dose E finalmente está imunizado Desse vírus Não, ainda não está imunizado Não, em agosto Em agosto ele tomou a segunda dose E está imunizado Por enquanto não está Mas Por enquanto está 50% já Mas estamos a caminho Mas estamos a caminho Então já é ótimo Enfim, é isso Gente Volta amanhã Com a minha mãe se vacinando Amanhã Gente Estamos saindo de casa Já é outro dia Minha mãe tem que tomar vacina dela Estamos atrasadas Como sempre Normal Estranho seria Se a gente estivesse no horário Estou tomando meu todinho Minha mãe dela Tomando café dela Ontem estava bonitinha No lookinho Hoje Eu não sei nem o que coloquei Só que eu não queria De short jeans Aí eu coloquei um biker short Eu não queria Botar tipo Meu air force Para desgastar Para tomar vacina E coloquei meu old school Aí Até qualquer coisa Olha O que salva É minha blusa linda Inclusive Gente Aí é Tá com descontos De até 70% No site Ok Até o final do mês Ainda tem o meu cupom Que é 2010 Ou seja Fica 80% de desconto Olha A blusa O short E o meu tênis Amaram? Quem falou que não Tá bloqueado Meu caralho Agora a gente vai descer Porque Né E aí que vai matar a gente Um dia Vai levar o negócio da câmera Meu pai Pai como é que você está se sentindo vacinado Conta pra eles Ontem eu não fiquei muito bem Não Hoje Hoje Já não estou sentindo mais quase nada Tá melhor agora? Mas gente Lembrando Ontem quando ele Quando ele Ficou vacina Ele foi pro shopping Tudo mais E quando a gente Chegou do shopping Ele ficou com tipo assim Uma dor no corpo Sabe? Pai, você está com dor no local hoje Do braço? Não Nenhum Não? Nenhum Tem nem hoje? Viu gente É relativo Você teve febre? Calma aí Você teve febre? Não teve Não, também não Viu gente Mas ele teve uma logina Não sabe É Mas aí tipo assim Ele teve um peso no corpo Não chegou nada grave Né pai? Ah Foi um peso Uma disposição só Enfim gente É isso Agora a minha mãe vai lá O vacinado vai ficar em casa E é isso Ai ai gente Ei, está com a mãe Não estou levando meu celular Ai, está com a minha mãe Gente, a gente chegou aqui No lugar de tomar vacina Só que Está cheinho E ontem a gente veio aqui Para o meu pai tomar vacina E era o lugar que mais estava vazio Tipo umas 5 pessoas Na frente do meu pai Hoje que está mais cheio Minha mãe não dá sorte Gente Comenta mãe Vai fazer o que né Porque meu pai também me deu sorte Ela falou que eles estavam em outro lugar Eu também Vocês viram no vídeo aí Que ele foi Ai meu Deus Está tudo escuro Ai pronto Melhorou Que eles foram Meu pai foi em um lugar Que é aqui perto Inclusive E depois teve que vir para cá Porque no final O outro está muito 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 Melhorou Muito Cheio Agora minha mãe está aqui Minha mãe não está acostumada assim Viu gravando em lugar público Então ela ficou com muita gravada Está na cara dela Tipo assim Estampada Mas é isso Olha ela Nossa Não está focando nada Meio e meia ele Despreza Pensa e ansiosa Oi Sou super o meio e meia ele que despreza Meio? Meio não É 0,5 Mãe Oi Tô ansiosa Tenta e ansiosa Aqui Vou mostrar tudo primeiro E depois a gente vai para a posição É bom Essa vacina quer ter que gerar com a caminheta Ah é Não está vindo Nem com a minha sensação Próximo 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 Isso Obrigada Ai que linda Gente A iluminação Do lugar que eles mandam ficar para gravar Não é muito boa não Porque fica uma parte com sombra Uma parte sem sombra Enfim Mas o que importa É que minha mãe está devidamente vacinada Mas olha só 50% de jacaré 50% só Entendeu? Ela está vacinada Porém não está imunizada Sim Imune só no dia 14 de agosto Não é isso? Isso Na verdade é dia 29 de agosto É Depois dos 15 dias Mas enfim Ela tem que vir tomar dia 14 Chegou a segunda dose Meu pai dia 13 Ai gente Estou muito feliz Eu vou esperar chegar em casa Para falar um pouco mais com vocês Eu não gosto de ficar gravando com essa câmera Tipo no meio da rua Mas eu vou esperar chegar em casa E eu mostro tudo para vocês Minha mãe vai contar como é que foi para ela O pai também vai contar melhor Porque o coitado Deve ter acabado Já quando ela estava filmando ele E é isso Gente Estou indo para casa Alguns momentos depois Bom gente Só esclarecendo algumas dúvidas de vocês A Yasmin tinha comentado Que nós somos do grupo de risco Realmente somos do grupo de risco Eu tenho pressão alta A Simone também tem pressão alta E por isso nós conseguimos Um laudo médico Para poder tomar a vacina agora Que agora eles estão aplicando a vacina Em pessoas que tem comorbidade E no nosso caso É a pressão alta Eu já sou hipertenso há uns 6 anos Mais ou menos Gente Quantos anos você ficou? Eu fiquei na gravidez do gêmeo Depois da gravidez do gêmeo Sim Dois anos Sim Ela ficou hipertenso Depois da gravidez dos gêmeos Durante a gravidez Durante a gravidez Durante a gravidez A gente tem que ter eclâmpsia Aí depois de 4 meses após o parto Pode sumir ou não a hipertensão Aí no caso Depois de 4 meses Não tem mais o risco de eclâmpsia E aí a pressão volta a estabilizar Mas a minha não aconteceu E eu fiquei hipertensa Então teoricamente Desde abril de 2019 Eu sou hipertensa Aí tipo assim gente Minha mãe toma remédio para a pressão Eu não posso falar remédio Então Para não influenciar vocês também Enfim Eu prefiro não citar nome de remédios Aqui no canal assim Mas a minha mãe toma alguns remédios para a pressão Meu pai também toma remédio para a pressão É diariamente isso Então eles entram na lista de comorbidades As pessoas com asma também né Pessoas deficientes Ele não falou que ia tomar vacina Você já tomou a vacina da gripe Eliana Tá de bom tamanho Pá, eu quero tomar vacina do corona Em breve filha Em breve Em breve filha Em breve você toma outra vacina Pá, vacina do corona Tá Vai falar Você teve alguma reação Então gente Vamos lá Vou falar para vocês Eu vou deixar meu pai falar Essa parte do vídeo Porque como ele tomou vacina Ele sabe o que ele sentiu Conversa Eu já estou falando Desde aquela hora Ela estava lá na cozinha Gravando tiktok Entendeu Então gente Olha só Não, mas eu falei que eu vou deixar Eu vou explicar agora É Eu acho que todo mundo tem curiosidade Para saber Tem reação a vacina Nós tomamos a astrazêmica A astrazêmica A astrazêmica A astrazêmica A astrazêmica A astrazêmica Gente, eu descobri hoje Que não é Pfizer É sim Pfizer Ah é São nomes esquisitos né Uma que você acha que tipo É Uma que você acha que não é daqui do Brasil É do Brasil Outra que você acha que é Enfim Fale Não Aí fala Eu não sei se você vai ter reação Que eu tomei ainda agora a vacina Bom Ela tomou ainda agora a vacina Sábado de manhã A gente vai hoje mesmo Eu tomei ontem gente Assim Eu vou falar para vocês Eu tomei nas Cinco primeiras horas Assim Eu não senti nada não Mas depois Eu comecei Quando eu cheguei em casa Eu comecei a sentir uma dorzinha no corpo Entendeu Eu estava me sentindo assim O corpo mole Sabe quando você está com Vai ficar com gripe Sabe E você se sente meio debilitado Então Eu estava me sentindo assim Mas aí hoje Agora cedo Eu acordei Eu acordei com um pouco de dor de cabeça Mas estou bem Entendeu Não tive nada de Não tive febre Não tive nada Ao contrário do que já tinham falado Tem muita gente que teve Febre É porque a gente andou vendo A AstraZeneca É que mais da reação É lá mesmo Na hora de aplicar Eu não sei se falaram para você Você tomou no mesmo lugar Você tomou no mesmo lugar Do que eu E lá ela falou para mim assim Ela falou Olha você pode ser que você tenha uma reação A vacina Muita gente tem febre Tá Dor no corpo Mas é só tomar um de pinona E fica tudo bem Mas graças a Deus Eu não tive febre Bom gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ver como é que funciona Mais ou menos Do relato do meu pai A experiência dele Lembrando É uma pena que eu não posso tomar agora Mas se Deus quiser Até o final do ano eu vou tomar Outra coisinha que eu queria falar com vocês Lembrando que esse relato do meu pai Varia muito de pessoa para pessoa Nem todo mundo tem as mesmas reações Tem gente que tem mais grave Tem gente que não tem nada Entendeu Varia muito de pessoa para pessoa E é muito importante eu ressaltar sobre isso Ok Então em breve Todo mundo já vai estar vacinado E você aí de casa Que tomou a primeira dose Eu fiquei sabendo Que tem muitas segundas doses estragando Então pelo amor de Deus Se você tomou a primeira dose Gente Corre para tomar a segunda Para a gente poder se livrar desse vírus logo E poder todo mundo viver em paz novamente Tá bem? É isso Um beijo e Tchau, tchau Até o próximo vídeo